E aí e aí lá só vamo Grove Street Roma Fala aí galera Fala aí Steve UF Manu que enche o saco de um Creeper O Creeper tava armado E aí Creeper Cê tá louco Creeper armado velho Cê tá louco Não vem cá Creeper Ah é? Mas distribui minha casa agora seu maldito Vai distribui minha casa é? Vai distribuir a casa? Hein? Vai zoando. Vai zoando. Passa aí o carro aí, Creeper. Na moralzinha, olha como é bom destruir as suas coisas, Creeper. Pode destruir as minhas, né? Seu trouxo. Salvamos. Tomei o carro mesmo. O Creeper destruiu a minha casita. No Minecraft. Dá licença, galera. Tô... O que foi aquilo? Mano, gente já destruiu por mortes. Falei, galera. Chegamos aqui, ó. Acho que aqui não vai funcionar. Beleza, o CD... Nem sei o que dizer. E no gamer, por favor. Deu. O Prêmio destruiu a minha casa, velho. Olha como ela era linda. Beleza. O Smoke tá perfeito. Tem o Patrick ali. E aí, Patrick? Mano, é o... Cadê o Patrick? Os mod não tá funcionando muito bem, eu acho, hein? Assim, o CD é leve. Viu os balas? Os balas não são do Minecraft. Só tem o capacete e o... Vambora, vambora, vambora. Eu não sei como é que ele consegue... Olha as perninhas. Como é que ele tá sentado com o saco, mano? Como é que ele faz isso aqui? Aqui, ó. Dando um aéreo aqui, ó. Na moralzinha. Ai, não dá pra mirar, velho. Isso aqui a gente tá sanando. Tá meio desmontado aí, Big Smoke. Eita! Desgraça. Vai que atira. Dá pra atirar de... Passou o Mario aí, velho. Sai, Mario. Sai da frente. Meu Deus, eu atropelei o Mario, velho. Bowser ganhou uma esposa. Para de tirar em mim. Eu vou sair daqui. Eu vou botar a droga... Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Desgraça. E ai, se vir atrás de mim. Meu Deus, chegou alguém aqui dos Creepers. Ai, 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 ai. Não, os Creepers vão atirar de mim. Corre, 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 corre. Uh! Olha aqui, deu um aéreo. Ó, aéreo de novo, ó. Nossa. Fala aí, Cindy. Eu não sei mais quem é quem. Pera, quem é a Cindy? Ah, a Cindy é o Sweet? Eu quero fazer um aéreo. Eu quero mostrar que eu sei fazer aéreo. Dá licença, dá licença, dá licença. Ó, aqui, ó, aqui, ó. Uh! Aéreo! Ih! Olha aí, deu um aéreo. É, é por aqui, eu não sei. Ó, tá cheio de Creepers, mano. Caraca, velho. Ih, nossa. Ó, aéreo, ó, aéreo. Não! Ah, não deu pra dar aéreo, velho. Eu só quero dar aéreo com os meus bracinhos quadrados. Que que é isso, velho? Tem uma bola. Que que é uma... Bruh. O que que eu vou dizer? Aqui, ó. Um! Bananana! O Cindy chegou como? Mas, respecte. Quero dar uma volta nessa cidade. Tem muita coisa do Bob Esponja, velho. Por quê? Eu vou me transformar! Show! Beleza! Total. Ou alguns cheats? Por que não? Madeira, caralho! Quanto bloco! Caça a boca. Eu tô ouvindo umas armas aqui. Não estou usando o cheat legítimo. Em cima da moto e eu fugindo dos botarras. Que que é? Tu toma bola de baseball. Tu toma bola de baseball. Virou uma bola, espinho! Corre! Uh! Vamos lá, vamos lá com o Ryder. Ô, Creeper! Tá enchei do saco dos... Meu Deus do céu. Tá enchei do saco dos caras aqui? Seu babaca! Vai explodir agora? Vai explodir, é? Seu merdinha, vai destruir a casa de quem? Eu atendo no olho, mas tá de boa. Só... Caraca, pai, tem que tá fumando pela garganta depois de fumar da Curse. Olha ali como é que ele tá, velho. Mas ele troca, velho. O que? O que? Oh, Ryder, você é que nem eu? Show! Show! Vamos fazer a bola voar! Ih, não vamos não. Vamos fazer a bola voar! Esse dia tem que se transformar! Show! Mano, você é um fantasma! Fala aí, Lula Molusco. Vamos mais caro por quê? Porque eu sou burro e apertei... Mano! Ai, ai! Meu Deus, eu não posso... Tá de sacanagem com a minha cara, né? Vou trocar de cabelo aqui? Aqui sempre... Não, mais caro é esse daqui. Vamos lá, Lula Molusco. Hum... Tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Now the world don't look, crashou. Vou ter que fazer tudo de novo. E vamos lá, e... Super Saiyanjin! Show! Off! Você falou off! Off, off o quê? Minecraft vs. Roblox, que é o melhor jogo do mundo! Vai, vai, vai. E ali, ó? Uh, uh, qua! Esse daqui é um mod de Minecraft que ninguém nunca viu. Tem um Mario aqui, um Mario! Eu vou falar contigo, Mario. Tá louco? Tá competindo comigo como o melhor jogo do mundo? Tá louco, velho? Eu sou caixinha de leite! Não tenho cintura, não. Sigo! Ah, mas olha se não tem um Roblox na frente. Olha aqui, olha aqui. Vou dar um aéreo, vou dar um aéreo. Aqui, ó. Fuck, police! Nossa, quase acertei. Fala... O Naruto! Ai! Não! Naruto! Você tá louco, Naruto. Morreu aqui, cara. Você tá... Pera aí. Você tá muito louco. Você tá... Sai! Te dou uma headstone depois, beleza? Sacanagem, a polícia. Não tem mais o que fazer, não. Polícia. Prender bandido, talvez? Polícia. Sou uma pessoa de bem. Polícia é muito hardcore mesmo, olha. Olha a polícia! Sai daqui! Não, não. Quanto creeper. Sai, creepalhada! Oh, me ferrou. Vocês vão explodir? Vocês vão explodir minha casa? Vocês vão explodir minha casa? Você nem que tá do meu lado, polícia. Sou creeper, velho. Sou pessoa não. Sai daqui. Sai. Sai. Oh, desgraça. Sai. Cadê minha bike? Meu Deus. Meu Deus, helicóptero. Nossa, o helicóptero, velho. Por que chegou o helicóptero? O que eu tenho a ver com isso? Segura! Vai parar. Fala aí, seus policiais. Vai, vai, vai. Meu Deus do céu, gente. Eu só matei uns creeper. Meu Deus. Aquilo lá era... Por que tudo de Minecraft, velho? Eu achei que era um mix de mod. Meu Deus, a polícia tá louca. Meu a... Nossa. Craft Johnson. O Carlinhos Gamesplay, pô. Irritou o Carlinhos Gamesplay. Meu Deus, eu olhei pra trás e já apareceu. Desgraça. Pé um, pão, pão, pé um. Não é como eu ando com as perninhas? Ui, tudo juntinho. O que aprendemos hoje? Quando o seu GTA tá cheio de mod, bota o primeiro cabelo que der. Eu tinha esquecido, eu tinha que ficar dentro do... Eu tenho que botar uns mod de carro. Isso sim. Droga, não dá pra pegar aqui no barco. Vai, vai, vai. Esse daqui, um afrozão top. Por quê? Deus do Minecraft. Por favor, para de fazer crachá. Onde é a cabeça aqui? Deve ser aqui, ó. Não. Não, o Pokémon não tem o Herobrine, né, velho? Vamos botar o corte de cabelo mais caro. O jogo quer que bote o corte de cabelo mais caro, que aí não vai crachá. É isso. Beleza. O que não ficou? Vamos lá, quero um... Isso aí, um corte de Minecraft. Fica. Oi, para o senhor. Bom por mim. Caraca, velho. Pelo menos o pessoal do Burger Shot é normal. Ah, mas esse daqui ainda não tem o que fazer. O que tem? Eu falei para não comer, para não ficar gordo. Eu meti um homem na montanha-tope E depois eu pedi o que é o segredo de cabelo E depois eu pedi o que é o doggo mais caro. Eu e o que o mundo vai me apreciar. Obrigado.